Quando Eu Te Conheci De Perto Estava O Fim Pois Tu Não Conseguias Viver Só Para Mim Eu Poderia Morrer Mas Os Meus Versos Não Minha Voz A De Ouvir Ferindo O Coração Coneca Cobiçada Das Noites De Sereno Teu Corpo Não Tem Dolo Teus Lábios Tem Veneno Se Queres Que Eu Sofra É Grande O Teu Engano Pois Olha Nos Meus Olhos Vê Que Não Estão Chorando Boneca Cobiçada Das Noites De Sereno Das Noites De Sereno Teu Corpo Não Tem Dolo Teus Lábios Tem Veneno Se Queres Que Eu Sofra É Grande O Teu Engano Pois Olha Nos Meus Olhos Vê Que Não Estão Chorando Taro É Grande O Teu Equém Obrigado.